Oi, tudo bem? Como você está? Eu estou sensacional. No vídeo de ASMR de hoje, eu vou tentar, gente, eu disse tentar, falar em inglês e espanhol. Vai ser assim, suzuado, de orelha a orelha. E eu espero que você goste. Eu não sei falar inglês, não sei falar nem português direito, mas, gente, espanhol eu também não sei. São dois idiomas que eu tenho muita vontade de aprender, porém, infelizmente, eu ainda não sei falar. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, se inscreva, inscreva, inscreva. Tem um botãozinho aqui, ó, se inscrever aqui embaixo. Porque isso me ajuda muito ao canal crescer. Assim eu posso estar trazendo cada vez mais vídeos aqui pra você. E deixe o seu like também. Like, 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 like. Porque isso também ajuda muito, 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 muito. O vídeo a ser recomendado pra outras pessoas. Então, por favor, se inscreva e deixe o seu like. Me siga no Instagram também, que eu também deixo aqui embaixo. Bom, gente, como eu disse, eu não sei falar inglês nem espanhol, porém eu fiz um pequeno texto em cada um desses idiomas. O texto está aqui no meu celular e eu vou ler esses textinhos que eu fiz. O texto em inglês eu não sei se ficou muito bom porque foi o Google Tradutor, né? Mas o em espanhol eu já queria agradecer a minha amiga, a minha escrita e a sua de vez em quando fala comigo lá pelo Instagram. E eu tentei traduzir isso, não consegui, eu mandei mensagem pra ela, ela é muito linda, traduziu pra mim. Muito obrigada, Yara, de verdade. Obrigada a todos vocês, na verdade, que são inscritos aqui. Muito obrigada. Bom, pessoal, vamos lá. Vou abrir aqui, né? Bom, pessoal, eu vou começar com o espanhol. Está aqui já. Olá, sou Anne. Estou tentando falar espanhol. Me gusta muito esse idioma. Eu tenho muitas ganas de aprender, mas às vezes tento dizer algumas palavras. Mas não sei se quedam bem. Bem, aqui no canal, sempre recebo muito comentários de pessoas que falam esse idioma. Mas isso, quero começar por ele. Por curiosidade, meu abuelo era de Uruguai. Ele nasceu ali. E me gostaria de ter aprendido espanhol com ele. É uma pena que não tive essa oportunidade. Tengo ganas de conhecer países que falam esse idioma. Eu queria saber como me saldria a comunicação. Tem uma cantante brasileira, Anitta, que me gostaria muito, 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 muito. Me gostaria muito de Anitta. E, às vezes, ela fala espanhol em suas histórias de Instagram. E quando ela vejo falar, eu me quedo como... Eu preciso falar esse idioma. Eu preciso, 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 preciso. E tem alguns artistas de Colombia que eu sigo. E também me gostaria muito, 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 muito. Eu gosto muito, 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 muito podem ver países como México, España, Colombia, e outros também, claro Têm preciosos lugares ali e uma cultura muito interessante Muito interessante Espero que não tenha saído tão mal minha pronunciação Obrigada a Lara por me ajudar a traduzir isso Obrigada, Lara Obrigada Quem sabe se um dia posso gravar um vídeo todo em Espanhol Me gostaria muito, mas eu não sei Obrigada Em caso que goste Uma Em caso que goste Obrigada por me seguir Espero que tenhas uma bonita noite de sonho E duermas bem Buenos sonhos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Más Uma vez Obrigada Obrigada por seguirme Seguirme Buenas noches Besitos 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 Obrigada Dúrmate 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 Que é o mais difícil Que eu gosto tanto de Espanhol Eu tenho meio que uma afinidade Acho que talvez eu sei um pouco Agora vamos tentar o Inglês Olá, eu sou Anny E estou tentando falar Inglês E já que eu me desculpe, porque meu inglês é terrível, terrível Eu nunca me escutei nessas línguas, mas eu tenho muito muito, mas eu tenho muito desejo, provavelmente muitas coisas irão errar aqui Eu usei o traduidor para isso, mas eu espero que vocês gostem e entendem Entendem? O inglês sempre é muito bom, muito bom, muito bom E eu acho que é muito bonito, que eu falo inglês É um tipo de língua mundial É um tipo de língua mundial, que eu falo inglês Uma vez, eu encontrei uma pessoa na internet E eu sempre falo inglês com essa pessoa Na internet E... Desculpa, desculpa Mas eu usei o traduidor Google I did not practice much speaking, I did not practice much speaking, I almost went to United States, but unfortunately, it did not work out, I have a lot of desire to chat, to know the United States, and Canada, they are two countries that have always called me a lot of attention, I know that there are beautiful, beautiful, beautiful places to discover how I love to travel, I love to travel very much, I am suspicious to talk, because I love travel, and how your food is different from that we have in Brazil, I confess that I have more sympathy, 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 sorry, with the American, I love waffles and pancakes, I love waffles and pancakes so much, and chocolate, I hope you understood me a little, thank you very much for watching, for presence here, thank you, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, kisses, good rest, sweet dreams, sweet dreams, and good night, thank you, thank you, thank you, thank you, Sleep, sleep well, 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 well Bom, gente, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, 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 certeza Que eu me saí muito melhor no espanhol do que no inglês mas vai que eu fui... né, muito ruim nos dois anos... Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Mas... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero também que alguém que fale espanhol ou inglês tenha entendido também o que eu disse aqui nesses vídeos. Eu iria me sentir muito, 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 muito feliz. Por isso. E eu até posso tentar algum dia fazer falando alemão, francês, italiano. Porém, como eu não tive o mínimo contato com nenhum desses idiomas, eu acho que ia ficar um pouco bem mais difícil. Porque se com o inglês e com o espanhol, que eu vejo assim, eu já não sei imaginar isso, né? Mas fica pra outro caso. Bom, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por me assistir. Eu espero que a sua semana seja ótima. E que você tenha uma ótima noite de sono. Um bom descanso. muito saudável. E que você relaxe. 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 Right, right. Cuau, 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 cuau paul paul shhh 分 a gernir Relaxa, vai respirando bem devagar, sinta a sua respiração, o ar entrando, enchendo os seus pulmões e depois saindo. O seu corpo já vai ficando bem mais pesado aí na cama, relaxa, relaxa, durma, durma, durma. Boa noite, bom descanso, beijinhos, se cuida, tchau, tchau.